Então... Tem um grupo de pedal ai Tem um grupo de pedal Que todo pedal que o pessoal colocava Ambroja, Ambroja Ultimamente eu não to vendo lá Alguma coisa que ta acontecendo O pessoal ta devagar Nem pedalando ta mais Vocês não to pedalando mais? É... Diminuiu meu nível de ansiedade A mulher ta devagar? Não Hahahaha Hahahaha Calma ela não tem isso Hahahaha 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 A coisa alterou Hahahaha 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 Hahahaha